Lá lá iá, lá iá, lá iá Lá lá iá, lá iá, lá iá Lá iá lá, lá iá, lá iá O cavaco talcão no surdo Vem a marcação e a bateria Explode em alegria Sou pênis vermelha, sou mosqueiro No peito bate um coração guerreiro O cavaco talcão no surdo Vem a marcação e a bateria explode em alegria Sou pedes vermelhas, sou mosqueiro No peito bate um coração guerreiro Nos acordes do violão Quero ouvir o som da minha ilha O momento é inspirador Em notas músicas cantando eu vou Nem tudo que é belo se pode ver Basta um sentido pra perceber As belezas desta ilha Gostoso é amar você Ouça o pássaro cantar Este canto tem amor O ivado, o vento, o barulho das ondas A tribo se encantou Ouça o pássaro cantar Este canto tem amor O ivado, o vento, o barulho das ondas A tribo se encantou É manhã É manhã O tic tac vem do mercadão Desperta o asco rei Convocando a multidão O badalá dos chinos Anuncia É hora de louvar Extra, extra, extra É carnaval e o show vai começar Ritmistas, nota 10 Músicos, empolgação E o povo cantando Na avenida Este refrão O cavaco daltom Do surdo Vem a marcação E a bateria Explode em alegria Sou pênis vermelha Sou mosqueiro No peito bate um coração Verreiro O cavaco daltom Do surdo Vem a marcação E a bateria Explode em alegria Sou pênis vermelha Sou mosqueiro No peito bate um coração Verreiro Nos acordes Nos acordes do violão Quero ouvir o som da minha ilha O momento é inspirador Em notas musicais Cantando eu vou Nem tudo que é belo Se pode ver Basta um sentido Pra perceber As belezas desta ilha Gostoso é amar você Ouça o pássaro cantar Este canto tem amor O ivar do vento O barulho das ondas A tribo se encantou Ouça o pássaro cantar Este canto tem amor O ivar do vento O barulho das ondas A tribo se encantou É manhã É manhã O tic tac Que vem do mercadão Desperta o astro rei Convocando a multidão É o badalá O badalá dos sinos Anuncia É hora de louvar Extra Extra, extra, extra É carnaval E o show vai começar Itimistas Nota 10 Músicos em folgação E o povo cantando Na avenida este refrão O cavaco daltom Do surco Vem a marcação Obrigado E a bateria Explode em alegria Obrigado Sou pênis vermelha Sou mosqueiro Valeu No peito bate um coração guerreiro O cavaco daltom Vamos chegar Do surco Vem a marcação E a bateria Explode em alegria Sou pênis vermelha Sou mosqueiro No peito bate um coração guerreiro O cavaco daltom O surco Vem a marcação E a bateria Explode em alegria Sou pênis vermelha Sou mosqueiro No peito bate um coração guerreiro O cavaco daltom